Aê! Toda rapaziada da família aí Dois irmãos, família Beira Mar De dentro do Beira Mar De dentro do Beira Mar De dentro dos dois irmãos O CP que mandou avisar Bebezão que mandou avisar CRC que mandou avisar Nosso bonde já tá boladão Bala na Blaze, bala no Gol É no Civil e no Caveirão Bagulha louca hein Aqui nos dois irmãos A vida avisa o bonde todo E a toda rapaziada Chegando nos dois irmãos Atividade dobrada Chegando no Beira Mar Atividade dobrada Cai pra dentro, cai pra dentro Cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro Sabe por quê? Bebezão que deu papo Deu toque no ratinho Que quer uma onete E uma dobro ou fim Mas o que foi na pista Eu não quero falar mais nada Me dá um segredo Se não te joga na mala A chave e o segredo A carteira E o documento O seu carro tá buguina Dentro do estacionamento CP que falou E o culto mandou avisar É os dois irmãos E a família Beira Mar É assim ó É assim ó É encomenda, encomenda Não podemos arrancar Encomenda, encomenda De dentro dos dois irmãos De dentro do Beira Mar De dentro dos dois irmãos De dentro do Beira Mar Se na dúvida aconteceu de um AK GD Melhota Boca dos dois irmãos Foi na hora da troca Caralho mano, esse barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação né Tá pegando fogo Tá pegando fogo Oi canto AK Canto Melhota Canta pistola Canto GG Tá maluquinho, tá o Bito e o Quina E também tá o Mano CP Canto Melhota o AK Que o bonde é de exposição Essa tropa do Beira Mar Família Dois Irmãos De dentro do Beira Mar De dentro do Beira Mar De dentro dos dois irmãos O CP que mandou avisar Bebezão que mandou avisar CRC que mandou avisar Nosso bonde já tá boladão Bala na Blaze, bala no Gol É no Civil e no Caveirão É, bagulho é louco hein Aqui nos dois irmãos A vida avisa o bonde todo E a toda rapaziada Chegando nos dois irmãos Atividade dobrada Chegando no Beira Mar Atividade dobrada Cai pra dentro, cai pra dentro Cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro Sabe por quê? Bebezão que deu papo Deu toque no ratinho Que quer uma honete E uma dobrou Vim, maluquim foi na pista Eu não quero falar mais nada Me dá um segredo Se não te jogo na mala A chave o segredo da carteira Eu tô com medo O seu carro tá fuguina Dentro do estacionamento CP que falou E o culto mandou avisar É os dois irmãos E a família Beira Mar É assim ó É assim ó É encomenda, encomenda Não podemos arrancar Encomenda, encomenda De dentro dos dois irmãos De dentro do Beira Mar De dentro dos dois irmãos De dentro do Beira Mar Tudo, tudo aconteceu de um AK GG, meiota Boca dos dois irmãos Foi na hora da troca CP que me falou Bebezão disse de novo TRT que mandou avisar Pô, tá pegando fogo Tá pegando fogo Oi, canto AK Canto meiota Canta pistola Canto GG Tá maluquim, tá o Bito e o Quina E também tá arrumando o CP Canto melhor tua cara Que o bonde é de posição Essa tropa do Beira Mar Família Dois Irmãos